Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre um rio chamado tempo, uma casa chamada terra do Miyakoto. Esse foi o meu primeiro livro do Miyakoto, eu pretendo ler outros. Eu peguei esse aqui especificamente pra ler, porque ele tá no desafio do 1001 livros para ler antes de morrer. Eu acredito que tem um outro livro do Miyakoto lá também, mas eu não tenho certeza, eu tô que pegar pra ver. Mas se vocês quiserem me deixar indicações de livros do Miyakoto que vocês já leram, deixem aqui embaixo que eu vou adorar ler. Então, esse livro foi um livro que eu fiquei completamente envolvida, eu adorei a leitura. Tem duzentas e pouquinhas páginas o livro, eu acho que eu terminei em dois ou três dias, porque eu não conseguia parar de ler. Conta a história de Mariani, um estudante universitário, que volta pra cidade natal dele, pra o enterro do avô. Essa cidade natal dele chama Luar do Chão, é uma ilha. Então, ele cruza o rio pra chegar nessa ilha, e a gente percebe claramente que o rio, ele divide o mundo moderno, o mundo contemporâneo, o mundo capitalista, que é o mundo em que ele vive, de um mundo tradicional, de um mundo quase místico. Que é a ilha de Luar do Chão. Então, a família dele ainda mora lá, e ele vai pra o enterro do avô. Só que aí, quando ele chega pra o enterro do avô, ele descobre que o avô, ele tá meio morto, meio vivo. O avô não conseguiu morrer completamente. Ele tá naquele estado cataléptico, acho que é assim que chama, catalepsia. Eu sempre falo essa palavra errada, mas é isso aí. É aquele estágio em que a pessoa tá com a pulsação super baixa, e ela quase pode ser confundida com uma pessoa morta, mas ela ainda não tá morta. E aí, a gente descobre que existem alguns fatores da natureza envolvidos nessa situação do avô dele. E aí, Mariani começa a descobrir que a família dele tá envolta em segredos, em mistérios, que ele vai começar aos poucos a desvendar. De quebra, ele ainda começa a receber cartas misteriosas, que ele não sabe de onde vêm, e que contém informações que ele também não sabe como é que a pessoa que tá escrevendo a carta teria acesso àquela quantidade de informações. Então, o Miyakoto, ele cria aqui um universo que é muito parecido com o universo do realismo fantástico latino-americano do século XX. Eu me lembrei muito lendo esse livro de Cianos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. A gente tem aqui algumas coisas que não podem ser explicadas, assim, realisticamente, mas que quando você para pra interpretar essa coisa mística que tá acontecendo, é como se o Miyakoto, ele quisesse dar uma dimensão maior à realidade. Então, por exemplo, acontece um acidente de barco aqui bem trágico, e aí o que acontece? As árvores, elas giram os seus troncos em direção ao acidente. Então, é claro que é uma coisa fantástica, porque a gente sabe que as árvores não rodam os próprios troncos, mas ao mesmo tempo, dá uma dimensão mais dramática ao que tá acontecendo. Porque o acidente de barco realmente aconteceu, vamos colocar assim, mas ele aconteceu de uma forma que a natureza tá respondendo a esse acidente de barco. Então, assim, o realismo fantástico, ele tem essa coisa de ele tornar o real ainda mais real através do fantástico. Então, é uma coisa bem... é uma característica bem interessante desse tipo de literatura. E o Miyakoto, ele realmente faz isso muito bem. Ele escreve bem, e a linguagem dele é uma linguagem, assim, fluida e quase poética. Ele gosta muito de rima, ele gosta muito de brincadeira com as palavras. É claro que a gente tem um certo estranhamento aqui pelo fato de o português de Moçambique ele ser um pouquinho diferente do nosso. Então, uma palavra ou outra, a gente vê que a gente, assim, fica um pouquinho... Ai, meu Deus, é isso mesmo? Mas nada que, assim, comprometa a experiência de leitura. É... e nesse mundo aqui do... que o Miyakoto criou é... assim, existe uma preocupação muito grande com o respeito à natureza. Quando você desrespeita a natureza, você é punido de alguma forma. Então, aqui, quando você esconde um segredo muito grande, pode ser que a terra se feche. Então, literalmente, você tem aqui um coveiro tentando perfurar o chão com a pá e ele não consegue. Ou você tem aqui uma pessoa que, ao invés de morrer, ela vira água e aí ela se mistura com o rio. E a gente tem também um pouco do Miyakoto explorando as tradições africanas, as tradições de Moçambique. Então, as pessoas de luar do chão, elas respeitam a natureza a ponto de, por exemplo, pedir permissão para entrar no rio. É... é uma... assim... é quase interessante a gente ver essa preocupação com a natureza porque o Miyakoto, ele é biólogo e ele tem muita preocupação com o impacto ambiental que os humanos vêm ocasionando na terra. Então, a gente fica meio em dúvida, eu pelo menos fiquei meio em dúvida, se todo esse respeito à natureza realmente vem da tradição do povo africano ou se vem da visão de mundo dele, entendeu? Mas é claro que nem tudo são flores. A gente tem uma sociedade aqui extremamente patriarcalista, extremamente machista em que as mulheres são oprimidas, completamente oprimidas. É... então... A avó dele, por exemplo, o maior medo dela é que quando ela se tornar uma viúva vão vir parentes de todos os cantos para roubar a propriedade dela, os móveis dela, as coisas dela. E ela só pode se proteger disso com um homem do lado dela. Então, ela fala para a Maria Nil, você tem que me proteger, eu preciso de um homem do meu lado para que me proteja disso, imagine. A gente tem aqui também algumas personagens femininas que são... são assim, são quase ojerizadas pela sociedade, são vistas como impuras, porque, por exemplo, sofreram um aborto. Então, a vida das mulheres nessa sociedade aqui não é das mais fáceis. É uma sociedade tradicional e, como toda sociedade tradicional, envolve muita injustiça. Eu escrevi uma resenha para esse livro bem completo lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que na resenha eu consegui me expressar melhor do que eu estou conseguindo me expressar aqui. Mas, assim, em geral, é um livro que eu recomendo muito para leituras de praticamente todas as idades. Tem alguns temas fortes aqui. Mas eu acho que... Eu acho que, assim, se você está conseguindo entender o que ele está colocando, então, provavelmente, você já tem maturidade para enfrentar isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.